Não se esqueça de que disciplina é fundamental. Você pode ter o melhor horário de estudo, mas se você não o cumprir, não vale de nada. O melhor horário de estudo é aquele que você tem a capacidade de cumprir. Então não se esqueça, frequência, cumpra. Para você ter resultados na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, de muita, não é pouca disciplina. Até quando você vai ficar aí esperando que as coisas aconteçam? Milagres não acontecem. A responsabilidade é sua. Encare essa responsabilidade. Chegou a hora de passar. Olha para o relógio. Hora de passar. Acorda. Então estuda severamente. Pague o preço, porque pagando o preço você terá resultado. É uma grande honra para mim fazer parte da sua história da aprovação. Este site existe para isso, para levar você à realização do seu sonho. Mas sonhos não se conquistam dormindo. Sonhos se conquistam com suor. Você vai chorar várias vezes diante do livro. Estude diante do livro chorando. Aguente. Mantenha a frequência. Eu não conheço ninguém que tenha passado sem pagar um preço alto. Eu não conheço ninguém que tenha tirado mil na redação do Enem sem se esforçar muito, sem chorar. E eu digo isso porque eu acompanhei de perto tanto Cecília como Tereza como Luana. E era um sacrifício e eu lembro-me muito delas dizerem para mim, Rodrigo, eu não aguento mais. E começarem a chorar. Essas lágrimas, elas regavam a aprovação delas. E foi exatamente por conta dessa lágrima que elas passaram. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora de pagar o preço. Então vai lá, se esforça e passa.